Você fala um pouco sobre a partida e um pouco sobre a sua partida também. Você teve um primeiro tempo muito ruim e depois você foi completamente diferente, você foi outro no segundo tempo. Teve alguma conversa no vestiário? Faz a sua análise, por favor. Eu comecei um pouco nervoso. Eu não costumo praticamente jogar com jogadores de muita qualidade do meu lado, mas comecei um pouco nervoso e tinha que ter a consciência que eu tinha que me acertar, porque o time precisava de mim. E me deram bastante confiança no vestiário. Eu acho que eu voltei mais tranquilo e com cabeça no jogo. E isso que eu fiz no terceiro, quarto e em diante é o que eu posso fazer para a seleção, é o que eu posso fazer para o time melhorar e vou procurar sempre fazer isso. Lógico que às vezes não vai dar, mas é daí para cima, é nesse foco que eu vou ir. E te pediram, Petrovic, outros companheiros, te pediram para você se soltar no segundo tempo? Eu acho que você ficou no primeiro tempo um pouco preocupado em passar demais a bola, né? E você tem uma capacidade ofensiva de finalização muito grande e você passou a finalizar no segundo tempo, né? Te pediram para fazer isso? Não, na verdade, pediram para eu escolher as melhores bolas. No primeiro tempo eu estava tendo oportunidade, mas estava preferindo passar. Acho que é um jeito que ele está me colocando, pela parte do titular. E para mim, fazer sexta e dar um passo para o companheiro, eu prefiro dar um passo. E isso eu acho que me dá mais confiança e dá alegria para o time. Eu acho que quando eu vejo todo mundo alegre, é o que me faz ficar alegre. E agora eu corri mais, a bola não saiu tanto e eu consegui dominar mais a bola. Eu acho que isso foi diferencial. E eu acho que melhorar.